Música Representante povo e parlamento nacional, uso comissão função pública atual investigação do Ministério do Turismo, Comércio e Indústria também desconfia a manipulação quando a matéria exame do concorrente será. Música Música Presidente Júri, Nebe Rokargo, Diretor Nacional de Recursos Humanos, MTCI, no chefe de gabinete MTCI, Nenia, que prepara-te a falha na Ema Fon, fora a Rússia, funcionário será contratado que durante esse serviço, que eu sou que no ministério, a Rússia, que na Oi Fon, 106 pessoas, hoje bem-vado a הרbor, que eu sou que na Oi Fon, que eu sou que na Oi Fon, que eu sou que na Oi Fon, a manipulação, a Rússia, distribuí a cada zona de matéria, que eu sou que na Oku, que eu sou que na Atenção, a sucedida, que eu sou que na Atenção, O ministro do Assunto Parlamentar no Comunicação Social, Francisco Zeronimo, explica O problema de manipulação de documentos precisa de evidência no processo de lei O ministro do Assunto Parlamentar no Comunicação Social, Francisco Zeronimo, explica